Tem um geneticista americano que chama Nir Barzilay, que só estuda famílias de centenários. E ele conta uma entrevista que ele tem com quatro irmãos, todos com mais de 100 anos, e uma senhora de 76 anos que ele entrevistou, confessou pra ele que ela fumou a vida inteira. E ele disse, mas seus médicos não lhe diziam que não era pra fumar? Diziam, eu tive quatro médicos que me disseram, mas infelizmente todos eles já morreram. Então, são esses segredos que a genética quer descobrir, o que essas pessoas têm de especial.